O sarampo era considerado erradicado no Brasil, mas um surto recente na doença no estado de São Paulo e Rio de Janeiro e Pará também chamou a atenção sobre a importância da vacina. Aqui na Paraíba não teve registro, mas é sempre bom ficar alerta e se for o caso, tomar a dose. Não existe obrigatoriedade para tomar vacina em nenhum estado brasileiro. As obrigatoriedades acontecem em alguns países dependendo do tipo de doença que é mais atingido. Mas é recomendado, sim, se você tem até 49 anos, que não tenha comprovação vacinal, que procure uma unidade de saúde. O sarampo é extremamente divulgado porque ela é contaminada através do ar, das vias aéreas respiratórias e do ar, assim como a gripe. Então, por isso que ela é facilmente disseminada. A vacina é contraindicada para grávidas, pessoas com baixa imunidade ou gripadas, pacientes em tratamento contra o câncer e pacientes portadores de doenças que derrubam o sistema imunológico. E os principais sintomas da doença são febre, manchas abertas...